Bom dia, bom dia novamente. Isto deve ser brincadeira de 1 de Abril porque este atraso de 5 minutos não tem nada, rigorosamente nada a ver comigo e tem a ver com esta particularidade de hoje estarmos a tentar fazer um directo e o Facebook ter isto tudo marado, ou seja, quando pomos o telefone na posição horizontal a imagem aparece ao contrário e portanto, olha, peço imensa desculpa, isto hoje vai mesmo assim como se estivéssemos a fazer um directo no Instagram. Ok? Já percebeu que estamos com a cor do dinheiro do dia 1 de Abril, 1 de Abril, isto bem podia ser uma brincadeira de 1 de Abril de facto, 1 de Abril do ano de graça de 2021 e a agenda de hoje não é assim tão pequenina. Antes de começarmos queria só alertar para uma coisa, para duas coisas aliás, a primeira é que amanhã vai haver a cor do dinheiro como existe sempre e portanto não vamos falhar com isto, mesmo nos feriados. Em segundo lugar, lembrar que no sábado vai haver também o desejo imediato como existe sempre também aos sábados. O tema desta semana é a ansiedade da malta jovem, sobretudo das pessoas que estão próximas de exames ou que têm exames ou então que estão próximas aí, que estão prestes a mudar de ano, mas sobretudo das jovens que estão prestes a ir para a universidade. Portanto, a doutora Alexandra Nunes vai tratar da ansiedade e dar conselhos às pessoas para ver como é que podem ultrapassar e limitar os tragos que isso faz. Bom, sem mais delongas, estamos com 6 minutos de atraso. Eu volto a pedir desculpa, o vídeo está a ser feito na vertical porque há aqui um banco à aplicação e portanto não se consegue filmar na horizontal. Mas vamos então ao período de ordem do dia, para começar por onde? Como se recorda, nós tínhamos falado disto aqui há uns dias, o Partido Socialista, através do deputado João Paulo Corrêa, um dos freteiros do PS, que é o que me soube dizer, um dos grandes freteiros do PS, o outro é Profírio Silva, já vamos falar dele aqui um bocadinho, decidiu chamar Carlos Moedas ao Parlamento. Eu já comentei isto aqui, é um aproveitamento vergonhoso e, sobretudo, a argumentação com que é feita. O Partido Socialista está com um problema chamado Novo Banco. Vendeu mal o Novo Banco e precisa de atirar as culpas por cima de outras pessoas e, portanto, vai fazendo este desfé diverso. Mas, Carlos Moedas, porquê que eu trago isto hoje outra vez? Não é para repassar a análise que já fizemos. É porque Carlos Moedas respondeu ontem e veio responder dizendo que isto é, esta jogada de ir buscar o seu nome para levar à comissão de inquérito, é uma jogada com fins políticos. Bom, eu não tenho mais que nem dúvida disso, já falámos sobre isso aqui. O que é que é o ponto aqui? Eu acho que Carlos Moedas reagiu tarde. Ou seja, ele devia ter vindo a terreiro falar disto logo no próprio dia em que o deputado João Paulo Cucreia apareceu com aquela ideia e, sobretudo, depois do artigo vergonhoso da opinião que ele escreveu no público. Portanto, Carlos Moedas, em minha opinião, respondeu tarde. E eu acho que era bom, Carlos Moedas, que tem dois problemas neste momento, que é a estrutura interna do PST e da direita, aquilo é uma vergonha, é uma guerra desgraçada. Aliás, amanhã hei de comentar aquela declaração do João Coutrinho de Figueiredo sobre a candidatura de Moedas e a posição da direita nas autárquicas, mas dia eu. O Carlos Moedas tem dois problemas. Tem esse e depois tem um problema de organização da sua própria candidatura. E eu acho que era importante, Carlos Moedas, montar esta estrutura rapidamente, porque, do ponto de vista de comunicação, esta decisão que ele tomou e esta comunicação que ele fez vem a destempo. Ponto seguinte. O Governo parece que decidiu que as despesas do teletrabalho devem ficar remetidas para a negociação coletiva. Salve. Eu não percebo porque é que o Governo tem de se meter em tudo. E este particularmente. E porque é que o Governo, normalmente, reage a correr e reage a reboque de algumas forças, nomeadamente as forças sindicais. À força, tentaram fazer desta história do teletrabalho um problema. Como quase tudo em Portugal. Já expliquei aqui. Ainda é uma nova atividade. Surgiu agora. Parece que está a funcionar em alguns casos. Noutros não está, é certo. Mas, ainda aquilo não está no terreno. Já está o Estado a saltar para o terreno para tentar regulamentar aquilo. Isto é mesmo à portuguesa. Portanto, não faz mais presente sentido. E esta decisão, eu sei que dá jeito ao Governo, não é? Não se quer embrulhar num conflito entre empresas e entre sindicatos. E, portanto, remete isto para a negociação coletiva. Olhe, pelo menos pelas razões erradas, mas pelo menos desta vez acertou. Bem, segunda-feira, próxima, depois da Páscoa, vamos dar mais um passo no confinamento. Eu recordo que algumas planadas já podem abrir. O número de pessoas que lá vão estar é que é limitado. Recordo que os alunos do quinto ou nono ano regressarão às escolas. Porquê que eu faço a pergunta? Porque o meu Ministro ontem, naquele momento em que fez a comunicação ao país sobre os apoios sociais, terá dado a entender que, na segunda-feira, a decisão do Governo deve ser favorável a esta matéria. Aguardemos. Ponto seguinte, já lhe tinha dito aqui, o PS tem dois freteiros mor. Um chama-se João Paulo Correia e o outro chama-se Porfírio Silva. Eu, chegou-me ontem, não conhecia, um vídeo de uma entrevista que o Porfírio Silva estava a dar à Cic Notícias. E o jornalista, às tantas, ficou exasperado, porque o indivíduo não respondia a nada. Pelo contrário, tentava fugir sempre à questão. E quando questionado sobre porquê que não respondia, que a função do jornalista era aquela, ainda se mostrou indignado. Bom, eu, se você for ver as polémicas em que Porfírio Silva se tem envolvido nos últimos tempos, e se você for ver aquilo que tem sido a sua produção política, isto não surpreende nada. Eu já lhe expliquei porquê. Porfírio Silva é um freteiro. E a mim faz-me impressão como é que pessoas na política fazem estas figuras. É que uma coisa é a gente perceber que o partido tem aquele objetivo. Outra coisa é nós sujeitarmos toda a nossa imagem, a nossa produção, a nossa honra até, a fazer fretes de natureza incolificável. Portanto, espero que os jornalistas, antes de convidar este senhor, pensem duas vezes, porque isto aqui não é a gente que quer esclarecer, é a gente que quer fazer política isso. Bom, então vamos lá à agenda de hoje, onde, obviamente, vai avultar a decisão do Primeiro-Ministro de pedir a fiscalização sucessiva ao Terminal Constitucional. Olha, eu não estou nada surpreendido, como você percebeu ontem. O Primeiro-Ministro fez um cálculo que é, bom, a interpretação do Presidente da República é criativa. Mas, do outro lado, eu tenho uma lei de forte respeito à Constitucionalidade, de inconstitucionalidade, aliás. Eu já lhe dei a minha opinião. Modesta opinião, eu acho que os três diplomas são inconstitucionais. Claramente inconstitucionais, porque põem em causa aquilo que é o poder executivo versus o poder legislativo. Nomeadamente porque existe uma lei chamada Lei Travão, que impede o Parlamento de agravar a despesa de um orçamento já votado. Bem, mas dito isto, há outras considerações a tomar. É que, primeiro, a Constituição é uma coisa viva. Pode ser, aliás, deve ser interpretada de acordo com os tempos. Ora, eu admito, em última instância, que o Presidente da República era fazer uma interpretação criativa. Continuo a achar que existe inconstitucionalidade. Mas agora vamos ao resto. António Costa, ao tomar a decisão que tomou ontem, não é uma surpresa. Mas corre um risco muito grande. E não é o Tribunal Constitucional declarar inconstitucional, porque isso é o menos menor dos maldos. Porque é desdivergência e democracia. Eu acho que é assim, tu achas que é assado, vamos tirar temas, chama-se aqui a entidade responsável e deve acertar tomar uma decisão. Não é por isso. É porque António Costa tem, do lado da opinião pública, uma opinião desfavorável. Que é, a esmagadora maioria dos portugueses, eu tenho a certeza que se forem feito uma sondagem, dizer assim, você concorda com aquilo, toda a gente irá que sim. Ou a esmagadora maioria dirá que sim. Portanto, esta decisão de António Costa e este conflito que ele criou é diferente do conflito anterior, no final da delegatura anterior, quando o PSD se juntou à oposição e quis votar aquela questão da carreira dos professores. Bom, qual é o problema aqui? É que António Costa, mesmo ganhando no Tribunal Constitucional, pode ter na sua popularidade um efeito negativo correspondente ao facto de estar a lutar contra aquilo que é a opinião geral. Ora, é um risco muito grande. Eu ainda não percebi muito bem porque é que o Primeiro-Ministro aceitou correr este risco. Repare, vamos ainda, antes de voltarmos, terminarmos essa análise. Vamos ainda à questão do ontem. Primeiro, o discurso de Costa teve um destinatário claríssimo. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. Porquê? Porque, embora ainda para mais foi inteligente, eu acho que António Costa ontem deu uma lição de fazer política. E eu muito gostaria de ver alguém na direita fazer aquilo que do ponto de vista político António Costa fez. António Costa, toda a gente sabe, tem um talento, um talento natural para a política. Mas ele gosta daquilo, viu-se até pela postura à vontade, body language, sorrisos. António Costa gosta daquilo. Ora, Marcelo também gosta. Só que, aqui neste caso concreto, eu acho que Marcelo vai perder. E vai perder no curto prazo. No médio prazo, isso é o que vamos ver a seguir. Bom, mas repare, o Primeiro-Ministro passou a mão pelo lombo do Presidente da República. Não, isto não é nada que pelo Presidente da República. O Presidente da República, na sua comunicação, ainda deu aqui uma ajuda ao Governo, não sei o que. Mas, mesmo assim, lei é lei. Bem, eu gostava muito de ver António Costa muito preocupado com outras leis. E com outras coisas. Por exemplo, do ponto de vista constitucional. Lembras-se das nomeações e das não nomeações que fez? Ai, a lei não prevê nada. Aquilo é interesse político. Mas vamos a outras questões. Lei, lei orçamental. A lei orçamental, a lei de enquadramento, diz que quem fiscaliza esse senhor orçamental é o Parlamento. Ora, o Governo com as cativações, como já expliquei aqui ontem, do João Mãos de Tesoura, não é? O João Leão, furta-se ao Parlamento. Portanto, se lei é lei, eu gostava muito de ver António Costa preocupado com estas questões. Não só da Constituição da República em geral, mas com as situações em que o Governo não cumpre a lei. Bem, mas pode-se ir mais longe. Repare, outro risco que se corre é o Tribunal Constitucional não decidir rapidamente. É possível? É, já aconteceu no passado. É certo que agora o Governo tem uma ajuda, porque o Ferro Rodrigues já veio dizer que vai pedir ao Tribunal Constitucional para tomar uma decisão rápida. Mais uma questão, que é, imagino você que o Tribunal Constitucional se pronuncie daqui a três meses. Estas leis vão entrar em vigor imediatamente. O que é que acontece a seguir? Vai-se pagar às pessoas, depois vai-se pedir às pessoas dinheiro de volta. Bom, o Primeiro-Ministro já afastou essa hipótese. Mas, repare, todas estas questões ficam no ar. E, portanto, isto não é uma decisão, nem foi uma decisão muito católica, entre aspas, por parte do Primeiro-Ministro. Mais, até porque ele pode ser questionado por outras coisas, e eu vou questioná-lo aqui. Que é, ao dizer assim, ah, não, nós estamos preocupados, porque no futuro o Parlamento pode fazer isto e depois invadir a esfera do poder executivo, não sei das quantas. E mais, estamos preocupados com a situação orçamental, e o Governo tem gostado deste apoio, não se tem furtado a gastar dinheiro a apoiar os portugueses na crise. Bem, primeiro, é mentira. O Governo, entre aquilo que prometeu e que executou, foi uma vergonha. É só ir ver a situação orçamental do ano passado, do orçamento original e do orçamento suplementar, para perceber que o Governo não gostou de dinheiro, e não gostou de dinheiro porque não tem. E António Costa não conta isto. Bom, mas mais, aqui há outro risco. É que o Sr. Ministro das Finanças, o João Leão, disse no dia anterior, Ah, nós vamos tentar acomodar estes novos apoios sociais na despesa. Ora, isto significa o quê? Que o Governo sabe que tem soluções para aquilo. Ora, para o problema. E, portanto, António Costa sabe muito bem que pode acomodar 400 milhões de euros anuais na despesa, sem isto provocar mais nada. Agora, este fincapé é de quem quer mesmo ganhar uma batalha. E quer ganhar uma batalha dando uma chapada de luva branca aos 100% da República, mas eu acho que isto é um risco muito grande para António Costa, porque, do ponto de vista da popularidade, mesmo que ele ganhe um decores final, e eu acho que vai ganhar, vai-lhe criar um problema de imagem. Só que ele é um tipo muito otimista, é um tipo que acha que consegue dar a volta a todas as situações, e provavelmente achará que com a recuperação económica que aí vem, e com o começar a ver a luz ao fundo do túnel, a economia vai começar a recuperar, e, portanto, a economia vai começar a recuperar o risco para o Primeiro-Ministro, isto é muito pequeno. Nomeadamente, quando as pessoas começarem a ver a economia a recuperar, não têm a necessidade de recorrer aos apoios sociais, e, portanto, vão esquecer o assunto. Não sei se este é o racismo de António Costa, eu suspeito que sim, mas que tem muitos riscos, lá isso tem. Mas agora uma coisa é certa, aprenda o malta da direita, António Costa deu uma lição de como se faz política, e isto é que me faz impressão, como é que... Ah, faz impressão por outra razão, é que quando tivermos o António Costa assim à esquerda e tivermos a direita miserável que a gente tem, podem continuar a certeza que a direita vai continuar a levar uma tareia monumental como tem estado a levar. Bom, quem é que sai mal na fotografia? Sai para já o Presidente da República, vamos ver se a médio prazo ele consegue dar a volta ao texto, não tenho certeza disto, e mais, não sai nada bem o Partido Comunista Português, portanto, devem fazer aquela figura a estudo, mas esqueceu-se de uma coisa, é que o Partido Comunista Português viabilizou o Orçamento do Estado. Já agora um recado para os partidos que fizeram isto, estas coisas fazem-se na votação do Orçamento do Estado, não é depois, nomeadamente para ficar bem junto à opinião pública, estas coisas fazem-se quando se votam os Orçamentos, portanto, quem vota o Orçamento e deixa passar o Orçamento não pode vir mais tarde fazer esta figura de epá, não estão a ajudar os portugueses, as horas luzes, epá, lembra-se aquela imagem? É isto. Bom, PSD, nesta história também não sai bem, PSD uma maria vai com as outras, anda a revelar nos últimos meses que o PSD anda a reboque tudo aquilo que se faz. Aliás, sabe porquê? Não só por causa desta questão, é que houve mais uma decisão no Parlamento ontem, que é a história do PCP, pedir o prolongamento das moratórias, e quem é que foi atrás do PCP? Pumba, o PSD. Olha, eu acho que o PSD não vai sair de si para a torta, desta maneira. Suspeito muito que as sondagens dos próximos tempos vão continuar a dar o PSI à volta dos 27%. É com política desta e com liderança desta podem ter a certeza que o partido vai continuar e a direita vai continuar num limbo como tem andado nos últimos anos. E isto é chocante, é contrastante com aquilo que é a forma incrivelmente talentosa como António Costa exerce o seu papel na política portuguesa. Bem, ainda nesta matéria estamos com... ainda estamos dentro do tempo. O Conselho de Finanças Públicas disse ontem que o déficit de 2021 vai ficar abaixo do valor avançado pelo Governo. E até avança com, provavelmente, que a recuperação económica vai ajudar a cumprir o orçamento de 2021. Olha, eu não tenho dúvidas quanto a isto, mas não é por causa das razões que o CFP apresenta. Eu acho que quem tem um João Mãos-Tesoura, quem tem um talentoso cativador, o cativador, podia ser o cognome de João Leão, quem tem um talentoso cativador nas suas hostes facilmente consegue fazer brilhar estes orçamentais. Portanto, não tenho dúvida que com mais cativação aqui, mais cativação ali e uma ajudinha da recuperação que pode vir no segundo semestre deste ano, as coisas podem correr bem a este nível e nesse aspecto o CFP tem razão quando diz que o déficit pode ser cumprido. Uma palavra para Mário Centeno por causa das moratórias. Mário Centeno foi à TV ontem e na entrevista a um programa de economia lá estava com aquela cautela de pois isto aqui quem decide é a Europa não somos nós não sei quanto. Ele devia ter sido claro nesta matéria a dizer assim meus senhores, nós não vamos ter hipóteses nas moratórias. Devia ter dito isto. Só um milagre. Os milagres acontecem? Acontecem. Acontecem de vez em quando acontecem. Mas só um milagre. E até outra razão para percebermos que não vamos ter muita sorte nos moratórios porque aliás sorte nada eu nem acho que elas devessem ser prolongadas mas enfim. É outra razão porque os restantes países europeus já têm as moratórias muito abaixo do que está Portugal. Aliás, porquê? Porque entretanto começaram a perceber que a crise não ia ser tão grave quanto se pensava e as famílias começaram a pagar e as empresas. Portanto, nós, depois do que aconteceu no final do ano passado que realmente houve pessoas que regressaram ao patamar do pagamento e empresas, pessoas e empresas, a verdade é que nós estamos bem acima da média europeia. E portanto, eu compreendo este susto dos partidos que querem fazer um brilhareto popular mas não esqueçam de uma coisa, a tirar problemas para mais tarde só os agrava a menos que a gente já espera que há um salvador qualquer e vá aparecer. Ora, Mário Centeno em relação a essa matéria devia ter sido muito claro ontem e devia ter dito meu senhor João entre, vamos a probabilidades, entre 0 a 10 qual é a probabilidade de nós conseguirmos a diárias monatórias é 1 ou 2. O mais provável até 8 ou 9 é a autoridade bancária europeia dizer não pode ser, a EBA dizer não pode ser e o BCA também. Portanto, esta clara de calificação, esta transparência devia ter sido feita com os portugueses. Bem, ontem soubemos que os centros, vamos para a vacinação, mudar de tema, soubemos que os centros de vacinação em massa só ficarão operacionais em maio. Hã? Em maio? Quando é que o Primeiro-Ministro falou disto? Bem, está olhando que a chegar, não sabe? O SNS está preparadíssimo para tudo. Lembra-se? Lembra-se de um turno maluco que estava no Task Force? Que era só a ideologia? A ideologia acaba com isto, é com os chifres na parede. Perceba? Aqui, a tolinha, quando a gente não vê a realidade, percebe? E quem continua a acelerar, sabendo que estava a parede à frente, bate com isto na parede, que é o que está a acontecer. E agora o Gouveia e Melo, que chega àquela posição, e de facto é um tipo bom, competente, não consegue reverter isto de um dia para o outro. Aliás, nesse aspecto, eu recomendo, acabei de ler ainda agora a entrevista que ele deu ao público e à rata, a francensa, vale a entrevista. Ali está, uma entrevista sem ideologia, factual, prática, concreta, percebe? Que era aquilo que eu gostava muito de ver nos poderes políticos em Portugal. Portanto, parabéns ao Gouveia e Melo por ter tido a coragem de dizer coisas como isto. Fascinar por grupos profissionais tem uma estupidez, não é? O critério deve ser o de idade. Claro que deve ser o de idade. Portanto, é preciso coragem para dizer estas coisas e felizmente e finalmente há alguém com eles no sítio para dizer aquilo que tem de ser dito em matéria de vacinação. Eu vou deixar para amanhã a questão do pagamento especial por conta que o Governo tinha dito que ia suspender e não suspendeu. Mais uma surpresa. Ah! É isto a austeridade, está a ver? Bem, chegamos ao final do programa de hoje. Eu peço desculpa por aquilo que aconteceu aqui. A Câmara está ao contrário. Mas, olha, não há alternativa. É mesmo um bug do software. Aconteceu várias vezes já ao longo dos últimos quatro anos, só que hoje não se consegue resolver. E, portanto, tive que fazer o vídeo assim, não quis privar as pessoas do vídeo diário. Olha, quanto a nós, já sabe que amanhã às oito, amanhã estarei aqui para atrasanar o juízo. É feriado, mas eu não faço feriado em matéria de cor do dinheiro. E, portanto, só quer pedir às 6.900 pessoas que estão em direto e aquelas que vão ver que façam aquilo que eu peço sempre, que é colocar um gosto de fazer partilhas nas redes sociais e também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais chique nenhum. Obrigado, com licença, op, só mais uma coisa. Hoje, ainda vou fazer um deals on news e vai acontecer com este carro que é o Cupra Formentor. E vou abordar uma questão que foi uma questão que eu coloquei ao Presidente da SEAT esta semana numa conferência mundial, conferência de imprensa mundial que ele deu sobre o futuro da marca, precisamente. Obrigado, com licença, e até logo. Obrigado.